Produções da Rua e da Mata Minha atualização, conferma as produções Iaie, iaie, iaie Iaie, iaie, iaie Iaie, iaie, iaie Iaie, iaie, iaie Nome amoroso, ele é Caloroso, ele é Ele é Jesus E se entregou na cruz pra nos salvar Do mundo, é meu escudo Protetor, meu amigo Minha luz, cruz Cruz a minha maternidade Foi ali que Jesus se entregou Cruz a minha maternidade Foi ali que Jesus se reina e seu Cruz a minha maternidade Cruz a minha maternidade Cruz a minha maternidade Cruz a minha maternidade Iaie, iaie, iaie Iaie, iaie, iaie Iaie, iaie, iaie Iaie, iaie, iaie Iaie, 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 iaie Foi cuspido, meu pastor Foi ferido, meu senhor O seu sangue O seu sangue Derramou Toda a dor Já levou Ele trocou A sua vida pela nossa Lá na cruz Cruz, iaie, iaie Cruz a minha maternidade Foi ali que Jesus se entregou Cruz a minha maternidade Foi ali que Jesus ninguém nasceu Cruz a minha maternidade Cruz a minha maternidade Cruz a minha maternidade Cruz a minha maternidade E ayer, e ayer, e ayer, e ayer, e ayer Cruza minha maternidade Cruza minha maternidade